Música Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, crise na saúde, mortes na rede pública dominam a pauta na Câmara Legislativa. CLDF Solidária. Campanha distribui mais de 7 toneladas de donativos para a população do Rio Grande do Sul. Pets Liberados. Projeto de lei quer impedir que condomínios proíbam moradores de resgatar animais abandonados. Mobilidade Sem Custo. Projeto de lei quer ampliar datas com passe livre no DF. Sem Idade para Aprender. Programa Conhecendo o Parlamento abre as portas da CLDF para a população idosa. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na quarta semana de maio. Música O plenário da Câmara Legislativa viveu dias agitados na última semana. Na sessão do dia 21, os distritais apreciaram vários projetos de lei. Entre as matérias aprovadas está a mudança na data das posses do governador do DF e dos deputados distritais, que passará a ser no dia 6 de janeiro. E a alteração do quórum para aprovação de emendas à lei orgânica do DF, que passa de dois terços para três quintos dos deputados distritais. Outro projeto aprovado pelos parlamentares institui o Morar DF, Programa Habitacional Voltado a Famílias de Baixa Renda. A medida irá oferecer um subsídio no valor de R$ 15 mil a famílias com renda bruta de até cinco salários mínimos. A gestão do programa ficará a cargo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, a CODAB. E o benefício poderá ser requisitado, inclusive, por famílias que já estão em processo de aquisição de imóveis por meio de outros programas habitacionais. Os deputados também deram sinal verde para que o BRB crie uma subsidiária para operar a futura loteria do DF. Outra medida aprovada altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para permitir a nomeação de mais de 3 mil professores. O plenário também autorizou o GDF a ser fiador de um empréstimo da SEB no valor de 94 milhões de euros. O dinheiro irá financiar a implantação de placas de energia solar e também a troca das lâmpadas da iluminação pública, que passarão a ser todas de LED. Mas o tema que dominou a pauta ao longo da semana foi a crise na saúde pública do DF. Na sessão do dia 21, a investigação da morte de quatro bebês em unidades de saúde dominou os debates. Segundo as famílias, as crianças teriam sido vítimas de negligência médica e demora no atendimento. Problemas que, de acordo com os deputados da oposição, têm se tornado recorrentes. O mais difícil, muitas vezes, é conseguir um leito de UTI e quando consegue, não tem viatura. É inadmissível uma pessoa morrer porque não tem uma viatura. É irresponsável o que o IGES tem feito com a saúde pública dessa cidade, presidente. Nós já dissemos aqui muitas vezes, ou a gente acaba com o IGES, ou o IGES está acabando com a vida das pessoas. E é literal, é literal o que está sendo feito. É preciso tomar medidas urgentes. A Câmara Legislativa do DF não pode ficar assistindo passivamente o que está acontecendo com a população que não tem plano de saúde do DF. Se fosse uma filha minha que morresse, porque faltou uma ambulância, eu tacava fogo. Eu quebrava tudo. Porque o maior vandalismo é um Estado permitir que um cidadão morra por falta de assistência. O debate sobre os problemas da saúde ganhou ainda mais força na sessão do dia 23, após o GDF negar, durante coletiva de imprensa, a existência de uma crise no setor. Deputados de oposição voltaram a dominar a tribuna, propondo, inclusive, a instalação de uma CPI. Eu fiquei envergonhado com uma coletiva que não apresentou nenhuma medida, que não apresentou nenhum encaminhamento concreto. Por isso que eu tenho falado que talvez seja necessário uma CPI focada no IGES-DF para avaliar a situação da saúde. Porque a CPI acaba sendo um instrumento mais duro, mais gravoso que nós temos para enfrentar o problema da saúde na cidade. Ainda no dia 23, a Câmara Legislativa concedeu o título de cidadã honorária de Brasília à professora e enfermeira Fátima de Souza. A homenagem foi uma iniciativa da deputada Deise Amarilho e contou com a presença de autoridades, admiradores, colegas de profissão e militantes, além de amigos e familiares da homenageada. Entrou na pauta de votação da Câmara Legislativa uma emenda para alterar o Código Penitenciário do Distrito Federal e incluir como item essencial nas unidades prisionais um sistema de gravação de vídeo e áudio com câmeras nos uniformes dos policiais penais. De autoria do deputado Fábio Félix do PSOL, a emenda assegura ainda o acesso à transmissão ao vivo das imagens à direção do sistema prisional e a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, com armazenamento por no mínimo cinco anos. A deputada doutora Jane, que é servidora aposentada da Polícia Civil, criticou a medida e alertou sobre o risco de distorção das imagens para prejudicar as forças de segurança. Infelizmente, nós vivemos um tempo hoje em que quem está acuado, quem não consegue trabalhar, quem é vigiado e fiscalizado, infelizmente, é o policial. Seja o policial penal, seja o policial do sistema socioeducativo, seja o policial civil ou o policial militar que está nas ruas. Então, cada vez mais, os equipamentos ou esse sistema, quando você fala de câmera e monitoramento, pode sim, como o Fábio, como você falou, deputado Fábio Félix, prevenir ou o policial usar aquilo para se proteger em alguma situação estressante. O autor da emenda defendeu a medida que ele considera como mais uma ferramenta de monitoramento de segurança para o próprio policial. A gente sabe que há um grande monitoramento em instituições fechadas, como é o caso das instituições prisionais no mundo inteiro, isso não é novidade. Eu lamento os episódios tristes que alguns colegas aqui relataram e já passaram, mas no caso, esses episódios foram relacionados a câmeras prediais e ninguém aqui vai propor retirar câmeras de monitoramento predial por isso, porque as câmeras de monitoramento predial, elas são fundamentais para a elucidação de crimes, para a elucidação de conflitos e hoje, inclusive, as câmeras de monitoramento predial, elas têm sido ampliadas pelo governo do Distrito Federal. As câmeras hoje fazem parte do monitoramento das instituições de forma geral. E esse projeto de câmeras corporais ou câmeras de lapela já é um projeto internacionalmente consolidado. Ele não tem resultado negativo, seja para os profissionais, para os trabalhadores, seja para a sociedade. Como eu disse, os resultados em São Paulo são tão positivos que o atual governador de São Paulo, que era contrário ao projeto, acabou de abrir a compra para mais milhares de câmeras em São Paulo. Com a falta de consenso, a emenda foi retirada de pauta pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, para ser melhor debatida com as forças de segurança e com a sociedade. O PP CUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, voltou a ser tema de comissão geral da Câmara Legislativa no último dia 22. Dessa vez, o debate girou em torno de duas questões. A primeira, de quem deve ser a competência para decidir as futuras alterações da lei. A segunda, como conciliar as mudanças no ordenamento territorial da cidade com a proteção ao patrimônio tombado. O primeiro questionamento é motivado por trechos do projeto atual do PP CUB, que possibilitariam ao GDF fazer mudanças na legislação por meio de decretos, ou seja, sem que a CLDF possa debater essas alterações. A medida preocupa alguns distritais, que vêem nela usurpação de competências. Em alguns momentos, a gente abre mão de legislar e já deixa o cheque em branco assinado para que os empreendimentos aconteçam. Obviamente, com algum padrão, mas sem que haja lei específica futura para que a autorização seja discutida no detalhe. Em resposta, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação negou que essa seja a intenção do governo. Ele ressaltou que o projeto em debate respeita as previsões legais atuais, destacando que as diretrizes urbanísticas continuarão sendo matéria da CLDF. Não há nenhuma possibilidade de invasão dessas competências. Os planos, programas e projetos que estão nas planilhas do PP CUB, deixam claro o nosso objetivo para desenvolvimento local, que são os PDLs. A gente coloca todas as formas, todas as diretrizes que precisam ser levadas em consideração para a realização de estudos. Isso não significa que a aprovação de um plano, programa ou projeto por decreto tira a competência da Câmara. Muito pelo contrário, a lei orgânica continua soberana. Já a questão do equilíbrio entre desenvolvimento urbano e preservação do patrimônio mobilizou parlamentares e também representantes da sociedade civil. Para os distritais, solucionar essa equação pode ser difícil, mas não é algo impossível. O tomamento não é uma punição, é uma responsabilidade. É mais para a gente dar uma segurança, uma segurança jurídica, né, no todo o Distrito Federal, sempre lembrando de preservar as áreas culturais, patrimoniais, urbanísticas, assim como o Lúcio Costa desenhou aqui o DF. Em meio ao debate, uma constatação. Poucas pessoas conhecem o conteúdo da proposta atual e muitas se queixam da falta de divulgação do projeto. Para mudar este cenário, o GDF lançou recentemente um portal que detalha diversos aspectos do texto que está em debate na Câmara Legislativa. Você pode conferir a página acessando o QR Code que aparece na sua tela. Após três semanas arrecadando donativos para as vítimas da catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul, a Câmara Legislativa fez a entrega dos itens para a Força Aérea da Câmara Brasileira. Foram necessárias duas caminhonetes, um caminhão e uma van para transportar mais de sete toneladas de doações. Estão sendo entregues aqui na base aérea seis toneladas de água mineral, uma tonelada de vestuários, 20 cestas básicas, além de itens de limpeza, higiene e ração animal. É a Câmara Legislativa fazendo a sua parte. A campanha CLDF Solidária recebeu doações da comunidade, de parlamentares, servidores e até de torcidas organizadas. A Câmara Legislativa é a casa do povo. Então eu acho que nesse momento, mais do que nunca, ela representa aqui a vontade do povo brasileiro, que é ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E o presidente da casa, juntamente com seus pares, todos os parlamentares, manifestaram esse desejo de mover essa campanha, mobilizar a sociedade brasileira, para que nós, junto com eles, fizéssemos essa entrega. Essa entrega hoje significa justamente o que os nossos irmãos estão precisando, da ajuda humanitária e nós estamos aqui tentando cumprir este papel. Além de buscas e salvamentos, a operação da FAB, batizada de Taquari 2, já fez a entrega de mais de 755 toneladas de donativos. A campanha começou em 30 de abril e exige uma logística que envolve quatro modais de transportes, o aéreo, o rodoviário, o ferroviário e até o marítimo. Nós montamos o que nós chamamos de uma logística de 237. Então, uma aeronave leva em duas horas, um transporte rodoviário ele leva em três dias e um multimodal com porto seco, ferroviário, marítimo, leva em sete dias. Nesse momento, nós estamos focando em alimentos, em roupa de frio, em material de higiene pessoal, material de limpeza. Por quê? Porque é aquilo que é necessário agora e na quantidade que é preciso. Por isso, nós modulamos a campanha para que essas necessidades sejam recebidas por nós e transferidas para a Defesa Civil, que é quem é responsável última pela distribuição, à medida que a necessidade se transforma no campo, no ambiente de calamidade. De acordo com o oficial, a Força Aérea também recebe de empresas doação de paletes, caixas de papelão e plástico filme, para facilitar o transporte dos donativos. Em Brasília, a triagem de toda essa quantidade de solidariedade é feita no hangar do 6º Esquadrão de Transporte Aéreo, também conhecido como Esquadrão Guará. Outros hangares e edifícios também são usados para armazenamento. Nessa função, trabalham membros da Aeronáutica, Marinha e Exército, além de equipes de voluntários formados por familiares dos militares. A gente separa tudo, o que é cobertor, o que é brinquedo, o que é comida, porque às vezes vem tudo misturado, então a gente está fazendo essa triagem para fazer a primeira necessidade deles lá. Tem uma equipe muito grande trabalhando aqui, então o pessoal está trabalhando, são três turnos que estamos aqui, então tem sido assim, intenso, e enquanto tiver coisa nós estaremos aqui trabalhando por prol, porque lá estão precisando muito, né? É tipo como diz o comandante, né? Ninguém tem noção, é como se fosse uma guerra. Animais abandonados e maltratados despertam uma enorme paixão e empatia na Andréa. O Amodela pelos bichos vem desde a infância e é tão grande que influenciou até a escolha da profissão. Ela é médica veterinária e segue resgatando animais, muitas vezes encontrando um lar para eles. Desde que eu me conheço por gente, na verdade, né? E eu sempre resgatei, sempre tive muita, muita, assim, dó, piedade e compaixão por eles. Hoje eu já perdi as contas, né? De quantos eu já resgatei, de quantos eu já peguei, quantos eu já adotei, quantos eu já doei, quantos eu já tratei também. A Andréa tem o privilégio de morar em um condomínio no qual vizinhos e síndicos não se negam a conviver com os bichinhos resgatados. Mas nem sempre foi assim. Ela conta já ter tido problemas no passado. Tem um gato aqui em casa que ele aparece e eu dou comida, dou água, ele vem duas vezes no dia. Quando eu morava no apartamento lá no Guará, todo dia de manhã antes de trabalhar, eu ia lá e botava um pouquinho de água, botava um pouquinho de comida. E eu tive, fui chamada atenção pelo zelador, que o síndico estava se incomodando e alguns moradores também, que não era para a gente botar comida nem água. E isso estava incomodando os moradores. E eu fui impedida de, inclusive, ameaçada de levar multa. Um projeto do deputado Ricardo Valle quer acabar com esse tipo de problema. A proposta estabelece que nenhum condomínio pode proibir os moradores de exercer a tutela de animais resgatados ou de serem cuidadores comunitários em suas residências. A proposta estabelece uma multa de 10 a 50 salários mínimos para os condomínios que desrespeitarem essas medidas. De acordo com o deputado Ricardo Valle, essa é uma demanda da comunidade. É uma demanda que foi trazida pela própria comunidade, principalmente pelos cuidadores de animais que moram em condomínios. A gente sabe que no Distrito Federal aumentou muito a população desses animais, chamados animais comunitários, principalmente gatos e cachorros, e tem aumentado muito e não existe uma política por parte do Estado que possam pegar esses animais, levar para um local onde eles possam ser alimentados, serem cuidados, serem medicados. Como não existe, tem muita gente aqui no Distrito Federal, muitas instituições, muitas associações que acabam pegando esses animais de rua, levando para suas casas e fazendo o papel que deveria ser do Estado. Aí acontece que alguns condomínios, de forma inconstitucional, acabam tentando impedir essa ação desses voluntários e agora a gente quer punir o condomínio, que tenta impedir as pessoas de cuidarem desses animais. Romain é síndico em um condomínio em Águas Claras e na avaliação dele, o novo projeto de lei tem pontos positivos e negativos. A lei vai amparar aquelas pessoas que querem cuidar dos animais. A gente tem que incentivar a proteção, o cuidado a esses animais. A lei vai dar esse resguardo para que ninguém questione essa atitude. Por outro lado, o que me traz preocupação é mais uma atribuição para o síndico. Então ele passa a ter a obrigação de comunicar às autoridades se ele tomar ciência de algum maus-tratos contra esses animais. Já a Andrea só vê vantagens na proposta. Não cabe a ninguém querer proibir você que é morador de você ter um animal dentro de casa. Eu acho que respeitando todo mundo, cada um no seu espaço, eu sou totalmente a favor. A cidade como o direito de todos. Os cidadãos podendo transitar, conhecer e desfrutar o espaço coletivo sem comprometer o orçamento familiar. Essa é a ideia por trás de um projeto de lei do deputado Max Maciel. Ele pretende ampliar o passe livre no transporte público coletivo para mais cinco datas. 1º de janeiro, 21 de abril, que é o aniversário de Brasília, 8 de agosto, que é o dia do pedestre, 22 de setembro, dia mundial sem carro, e 12 de outubro, feriado do dia da Nossa Senhora Aparecida. O transporte sempre foi pensado historicamente pela lógica de ir ao trabalho e voltar para casa. E agora ele ganha uma outra conformidade. Ele é o direito de circular para a saúde, para a educação, para a cultura, para o acesso ao lazer, para visitar familiares. Então, estimular ele é estimular uma nova perspectiva, que envolve clima, que é se reduz o transporte individual, que envolve garantia do direito à cidade, como eu disse, ou seja, de você circular e se empoderar por ele, por menos recursos, menos violência no trânsito, por exemplo, você reduz carro, reduz violência. E aí esse tudo entra no chamado triplo zero, que é zero tarifa, zero acidente, zero poluição. Então, incentivar o transporte é nessa perspectiva. Ainda não há definição precisa do quanto a medida pode impactar o orçamento. Segundo a Secretaria de Transporte, o custo anual do transporte gira em torno de 2 bilhões de reais, dos quais 800 milhões são pagos pelos usuários na roleta. O restante é bancado pelo GDF através da tarifa técnica. Durante uma audiência pública de uma comissão geral na Câmara Legislativa, no início de maio, o secretário de transporte do DF disse que esse subsídio é uma política de transferência de renda. Se a gente considerar o custo que cada cidadão e cidadã, ao andar no transporte público, na gratuidade, e pagando apenas R$ 5,50 para ter, inclusive, a integração, ele roda o Brasil inteiro, ele vai de Planalti na Braslândia pagando só R$ 5,50. Ele tem direito a três acessos no nosso regime de integração, que é um regime muito bom, um sistema muito bom. Então, é um programa de transferência de renda dos mais relevantes de todo o Brasil, nós podemos dizer. Se não houvesse o subsídio, a tarifa hoje estaria acima de R$ 10. Imagina as pessoas pagarem R$ 10 para vir, R$ 10 para voltar. Como é que ficaria o comprometimento do salário desses trabalhadores no final do mês? Atualmente, existem no DF três categorias de passe livre, para estudantes, idosos e pessoas com deficiência. Isso representa cerca de 370 mil usuários, no universo de 1 milhão e 300 mil acessos por dia no sistema. Nossa luta é pelo tarifa zero. Como não é fácil fazer um tarifa zero simultâneo, rápido, para tudo, nós estamos escalonando, a ideia é escalonar. O Brasil já tem algumas linhas de tarifa zero. Já tem o passe livre para os estudantes, o PNE para a pessoa com deficiência, a pessoa da melhor idade já possui carteirinha e já possui gratuidade. A ideia de ampliar datas, ampliar dias, para que a pessoa possa ter gratuitamente a cidade, é tirar aquele limitador do trabalho casa. Infelizmente, o transporte ainda consome 30% da renda da família brasileira. Então, muitas pessoas ficam inibidas de circular pela cidade, se ela não tem um transporte individual, de acessar o transporte público. Este pesquisador em mobilidade diz que o projeto do deputado tem o potencial de combater a segregação social. Muitas famílias não saem de casa nos feriados, em datas como essas, porque não tem dinheiro para pagar a passagem de toda a sua família para circular na cidade. Estamos falando de uma família de quatro, cinco, às vezes sete pessoas. Nós estamos falando de dezenas de reais, que são gastos, e normalmente por famílias de classe C, D e E, do ponto de vista da renda. Se depender da população, o passe livre em datas comemorativas já entra em vigor o quanto antes. O passe livre é necessário para acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso aos espaços públicos de convivência. Nem todo mundo tem um veículo próprio, então acho que o passe livre é essencial para a cidadania. Com certeza, né? Se no dia a dia já está difícil as coisas, no feriado, com certeza, eu acho que merece uma oportunidade a mais para que o brasileiro possa ir, se divertir, sair por onde quiser. Nunca é tarde para aprender, já diz o ditado. Uma máxima que vale tanto para a vida escolar, quanto para a vida política. Os alunos da Universidade do Envelhecer, mantida pelo UNB, são prova disso. Na última semana, alguns deles estiveram na Câmara Legislativa para participar do programa Conhecendo o Parlamento, iniciativa que serve como porta de entrada para que a sociedade compreenda melhor o funcionamento do Legislativo local. Muitos dos alunos presentes pisaram na CLDF pela primeira vez durante a visita. É a primeira vez, apesar de ter nascido aqui, vivido aqui a minha vida inteira, mas é interessante, né? A gente trabalhando nunca tem tempo, né? E eu estou, assim, encantada. Havia também aqueles que até já tinham visitado a CLDF, mas que não compreendiam muito bem qual é o papel da casa no debate político. Ver o trabalho dos deputados distritais de perto e participar de palestras que explicam a tramitação dos projetos de lei ajudou a ampliar a percepção sobre o tema. Muito importante para nós, né? Porque a gente vê como que os projetos são feitos, são elaborados, são votados apenas pela televisão. E estar aqui hoje é outra visão que a gente tem. A gente, quando pensa em política, né? Em atuação política, a gente se remete muito à Praça dos Três Poderes com os problemas do Brasil. Mas essa visita vai me trazer muito interesse no sentido de que eu possa estar entendendo como que encaminhar os problemas da nossa comunidade, da nossa vizinhança, né? Para que seja representada aqui pelos deputados. O baixo conhecimento da população idosa sobre a CLDF não surpreende a coordenadora da Universidade do Envelhecer. Ela entende que a abertura do Conhecendo o Parlamento para esse público é fundamental para a inclusão no debate político de uma parcela cada vez mais significativa da sociedade. Essa ideia, na verdade, ela já vem acontecendo com as escolas, né? Com os jovens. E a gente pensou por que não fazer isso com as pessoas idosas para elas entenderem, para melhor compreenderem qual é o papel da nossa Câmara Legislativa. E a gente precisa prepará-los para essa realidade, essa nova realidade, fazendo essa interlocução entre a comunidade, no caso as pessoas idosas, e a Câmara. A avaliação é partilhada pela diretora da Escola do Legislativo da CLDF. Ela entende que a Câmara cumpre seu papel como Casa do Povo ao ampliar o Conhecendo o Parlamento para todas as gerações. É uma oportunidade ímpar de conhecer como são estabelecidos os poderes, especialmente o poder legislativo, conhecerem a Câmara, discutirem, inclusive, como vetor de projetos de leis que podem ser instituídas e ter um contato com as artes, porque nós temos nossos espaços culturais, onde esses idosos, crianças, adolescentes, podem ter essa familiaridade com a cultura. Fiquei sabendo ali que a Câmara tem um nome, a Casa do Povo, então a casa também é minha. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto